Carnaval, Globeleza, oferecimento, novo Renault Clio, o popular econômico em tudo. Nova skin, abriu, chegou, cervejão da estação. Tim, compartilhe toda a alegria do Carnaval. Bradesco, lado a lado com você neste Carnaval. E nova linha Pantene, brilho extremo, cabelos macios e brilhantes. De passione. Salto com coração. Novo Axie Excite. Até os anjos cairão. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de Valinhos, da uva em Louveira e Vinhedo. E a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. da o do mais. Até o sobretudo das Cidades da Região de Campinas. A CIDADE NO BRASIL 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 Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. A CIDADE NO BRASIL 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 Música